Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 gulits e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br E use o cupom CACA se ganhe mais 7% de Coins! Fala galera, eu sou o Cacá e sejam muito bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! O Giro da Semana, senhores! Notícias de Giros da Semana é um quadro aí que adicionamos no canal e a gente fala assim, toda segunda e terça, a gente comenta o que vai acontecer na semana e se tiver alguma coisa específica, a gente praticamente faz alguma coisa específica pra vocês Esse é o Team Off The Week, hoje é terça, 23 do 11 e essa semana, na sexta-feira, vem Black Fraude e eu vou fazer um vídeo específico da Black Fraude pra você mas eu vou dar alguns vazamentos, alguns Giros de Notícia do que vai acontecer Então, sexta-feira, vem a Black Fraude Essa semana, amanhã, quarta-feira, vem o Team Off The Week e os principais nomes dessa semana são Goleiro Navas, que tá linkando a boa parcela dos jogadores metas que é o Marquinhos e também o Kimpembe e é um bom goleiro Apesar de algumas pessoas acharem que o Donnarumma é melhor enfim, goleiro é muito pessoal, mas o Navas pega tranquilo Excelente carta do Navas O Rudiger, belíssimo zagueiro O Felipe aí O Arnold, que eu gosto pra caramba e dá pra jogar com ele no meio campo O Rodri fez um golaço Deixa eu ver outros nomes aqui Mings, Gouri Alex Moreno é um bom lateral E parece desses nomes aqui que eu vou falar Parece que o Messi vai ser meio que forçado a entrar dentro desse Team Off The Week Porque o Messi fez um gol Só que ele teve o melhor passe dentro do jogo A melhor aproveitamento de passe, o melhor aproveitamento de todos os atributos do jogo E ele foi o main of the match Então seria uma oportunidade Da EA adicionar o Messi E aí pegar esse Messi E como ele já vai estar de quarta-feira No Team Off The Week Ela colocaria o Best of TOTW Que seria os melhores do Team Off The Week Que aí vai ter o Mbappé Que aí eu vou fazer o vídeo pra vocês específico da Black Fraud Vai sair depois desse daqui Então essa semana também Hoje, né Vai sair aí Os jogadores Da EFL 2 Da EFL na verdade Segunda divisão inglesa Temos Laurent Com CDM 84 de pace 82 de defesa 87 de físico Cartinha boa De repente se vir com 4 de drible Uma cartinha bem interessante, hein galera Bem interessante mesmo Eu queria saber se esse símbolo é o Rangers Porque aí ele linkaria com Outros jogadores também Aí temos o Lowy Apesar que o Rangers É Liga Escocesa, né Tô falando besteira aqui Aí nós temos o Lowy Que é um lateral esquerdo 84 Bom pace Boa defesa Parece ser uma cartinha bem interessante Isso aqui já são valores reais E temos também Ivan Cavaleiro Um ST aí Que é português E poderia linkar um time da Liga Noz Com um time da Liga Inglesa Sendo que Os jogadores da Liga Noz Estão pelo lado direito E possivelmente Os jogadores da Liga Inglesa 2 Estariam do lado esquerdo Então vai sair um ponto esquerdo Um goleiro Enfim E tem o zagueiro também Do level 15 Que também vai linkar com esses caras aí Principalmente com o lateral esquerdo Só conferir aí o level 15 Do seu objetivo de temporada Que vai estar lá No final Eu mostro ele pra vocês Também temos o seguinte 15 jogadores 15 jogadores estão para upar Na próxima vitória Com o upgrade de vitórias Com os jogadores Want to watch Messi, Ramos, Hakimi, Alaba Grealish Sabitzer, Rinaldo Dunfries Locatelli O Pamecano Correa Dillane Bellerin Destaque aí para Camavinga E o Cliver Por que destaque Para Camavinga Quem fez o Camavinga O Camavinga Vai upar para 82 83 E vai se tornar uma carta Muito utilizada Dentro do jogo O cara é alta A alta Vai ter os atributos Muito próximos ali Tudo do 80 É uma cartinha Bem interessante Quando pega Esse é o giro da semana E eu vou mostrar Para vocês aqui agora O zagueiro Que eu estava falando Para vocês aí Dentro do jogo Do nível 15 Bom zagueiro Infelizmente galera A gente não sabia Que ia vir essas cartas E eu entreguei Este cidadão Em algum DME Triste Triste? Muito triste Entreguei no DME Do Beckham Feliz com o Beckham Triste pelo Pesky Tá bom? E o Camavinga Se você não achar O Camavinga no mercado De repente você começou Agora no FIFA O Camavinga Foi objetivo Lá no começo do FIFA Na campanha TOTW Então Provavelmente Provavelmente não Você não Vai achar o Camavinga Se arrependimento Matasse Para quem não fez Tá aqui o garoto Camavinga Então Camavinga De 78 Vai upar para 82 Ou 83 E aí a carta do cara Vai aumentar Simplesmente 4 overais E pode se transformar Em outro jogador Vai ter mais atributos De defesa Físico Enfim Várias outras coisas Rapaziada Tamo junto Mais um Giro da Semana Com vocês Um beijão E fui Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro Todos os dias Para criar conteúdo Para vocês Passando horas Editando e criando Ajude-nos deixando Seu like E se inscrevendo No canal Contamos com vocês Oh E aí